Retomar aqui a CPI, porque ontem, inclusive, até o Sakamoto fez um comentário sobre esse assunto, a gente exibiu aqui o trecho em que o senhor apresenta uma denúncia contra o plano Prevent Senior, de que médicos foram orientados a receitar cloroquina sem o aval do paciente ou de um familiar desse paciente também. Antes do senhor trazer mais informações, vamos rever esse momento da CPI que foi essa semana. Vamos lá. Entre as coisas que o hospital orientava era que os pacientes e os seus familiares não tivessem conhecimento de que essa experiência estava sendo feita, que não tivessem conhecimento de que estavam sendo administrados esses medicamentos. O que se tem é que isso foi um acerto entre a direção do hospital e o governo federal contra aquelas orientações que havia do Ministério da Saúde no período do ministro Mandetta. E o chamado gabinete paralelo estaria por trás dessa, ele era o elo entre o Prevent Senior e o governo federal. Pois é, uma denúncia grave, né, senador Humberto Costa? Sim, e essa denúncia foi formalizada por um grupo de médicos que foram coagidos a fazer esse tipo de aplicação do tratamento precoce, que tinham conhecimento, posteriormente, de que se tratava, inclusive, de uma experiência, uma experiência não regulamentada pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa na área da saúde, e alguns foram, inclusive, demitidos por terem se recusado a implementar essa decisão. E eu entendo que a denúncia é muito grave, ela é muito importante, porque, em primeiro lugar, eu acho que é o exemplo mais contundente da existência do chamado gabinete paralelo. Segundo, ela é muito contundente em mostrar também que o gabinete paralelo atuou em ação articulada com o governo federal. Portanto, não era apenas algo simplesmente para aconselhar o governo. Na verdade, atuou ao lado do governo, buscando implementar objetivos do governo. E o terceiro ponto é que, de todas as situações que nós já enfrentamos até agora, é onde fica mais evidente o crime de lesa humanidade praticado pelo governo. Ou seja, aquele que pode ensejar uma ação no Tribunal Penal Internacional de Haia por crime contra a humanidade. Então, eu creio que é uma denúncia muito grave que os profissionais fizeram, o que nós vocalizamos, e que eu espero que a CPI tenha tempo suficiente para avançar nessa investigação e responsabilizar aqueles que praticaram esse ato, na minha avaliação, é de onde? Inclusive porque as pessoas estavam sendo submetidas a uma experiência pseudocientífica sem o seu conhecimento e sem a sua autorização.